Ainda mora você que acompanhou o último episódio de Não Seja Demitido Vamos cortar um giro para Adalberto Porque ele merece, nego Ele foi promovido Ninha Talibã Negada É isso daí Eu tô começando exatamente de onde eu parei a última gameplay desse jogo Por quê? Porque a gente tem que prestigiar O cara foi promovido, né meu querido? O cara foi promovido e agora eu tô sentindo Bota aí logo! Tá rolando lá como? Pegou aqui o bicho, tá até com a roupinha nova, Adalberto, véi Tá trabalhando para caralho? Tá trabalhando para caralho Mas o bicho agora, ele foi promovido, né? Pegou o trabalho de estágio e levou pra casa? Mas meu irmão, ele tá aqui E ele nessa empresa aqui, eu acho que ele tem futuro Vamos lá no GG, pegou no GG, vai, trabalha, véi Não vai perder Não me vai perder esse emprego não, arrombado Uma ameaça Tu olha assim pra mim não, hein? Adal, virei moleque seca Virei moleque chave Porra que roupa é essa, mini ratinho? Adal, cala a boca Que tu não manda na minha vida! Só me faltava essa, olha o boné Olha o boné de zica desse mini ratinho Passou daqui agora Depois dessa gameplay eu vou conversar contigo Adal, vai tomar no... É, terapete! Ah tá, vou dar um rolé Mas o que que tá acontecendo com o mini ratinho? Mas o que que aconteceu com esse arrombado? Meu Deus do céu, se eu não tivesse aqui na... Na missão aqui com o Adalberto, meu irmão A chinela ia cantar Eu não gosto de bater em criança não, mas olha o Adalberto Olha o Adalberto, olha o Adalberto, olha o mini ratinho leva uma surra Como é que pode uma porra dessa, rapaz? Quero resolver essa porra Ih, piada sem graça, olha Você já morou nos Estados Unidos? Mary Moro! Olha só, eu já fui promovido Então, tipo, a risada tem que ser assim Aí, tu já contou essa piada já, irmão Mas eu gosto dela Tem que ser simples Ah, dá logo um logo Pronto, promoção mais um Isso daí, vamos ganhar, vamos... A gente tá puxando o saco, não? A gente só tá rindo de uma coisa que é sem graça Entendeu? Estamos por um lado, foi ruim, foi, mas foi sem graça Foi engraçado por ser sem graça Então, tamo junto, meu Cortando o dinheiro aqui, pode aberto Ei, pronto Vai lá o diretor de juta especial, vai no gerente geral Vai trabalhando e que tu vai virar vice-presidente nessa porra é hoje Isso, vai pegar o esperinhete, vai pegar o esperinhete Tu não é mais estagiário, não Estagiário é esse moleque que está do seu lado Vai trampando o golão Isso, tatatatatará Ser demitido você não vai ser, você vai ser promovido é hoje Isso daí, no TI, no TI, ajuda o TI Vai, pru, pru, pru Pró, 37 Mano, eu tô sentindo como rolar Vai rolar uma promoção Vai rolar uma promoção Caralho, eu tô jogando demais com o Delberto aqui Ó, 40 Foda só 20zinho Isso, vai de boa, vai de boa Ih, fudeu Fudeu Ai, caralho Ai, caralho Vai ser demitido Vai ser demitido Pegou Pegou Ai, cacete Eu fiz vice-presidente NÃO NÃO Não, Delberto Pega o trabalho do menino ali Meu Deus Isso, conseguiu Vai do diretor Isso, filhão Isso, filhão Calma aí, tem um cara que, ai meu Deus Empresa feliz Ai, vambora Para incentivarmos o esporte e decidimos caminhar nesse final de semana Vice-presidente sugeriu caminhar em equipe Fim de semana Ou o que devo fazer? Vou trazer algumas frutas Bem, eu tenho aqui a academia Nesse fim de semana Não, vou trazer as frutas, cara Na moral, vou trazer Cara, o que eu faço? Vamos trazer as frutas Traz as frutas Isso Mas... Eu tô de olho na promoção Tô cagando pra minha saúde nesse momento Então, vambora Isso aí Padrão Ah, meu Deus Eu tô sem um fire Eu tô sem um fire Vai, Delberto Vai, Delberto Elimida uma pilha aí Isso Isso Vai, Delberto Isso Vai, vai Vai, vai Porra Vambora Só falta 5, viado Só falta 5 pra ser promovido nessa parada, meu irmão Vambora Falta só 3 Mano, eu vou ser promovido dia 1, porra Vambora, isso aí Padrão Vambora É moleque chave, nego É moleque chave Ah, então chave sou eu Já falei Analisando promoção Analisando promoção Analisando promoção UUUUHUAAA AEEE NEEEGO UEEEI meu Deus WTF esse morre não Eu finalmente me tornei um funcionário Em tempo integral Mas as coisas não melhoraram Meus olhos estão vermelhos Eu tenho olheiras enormes Porque fiquei fazendo hora extra todos os dias E todos os fins de semana Não tenho tempo nem para ir ao cabeleireiro É, o cabeleireiro tá grande nego Tá parecendo já o Sasuke Quando as coisas vão melhorar? Vão melhorar quando você se aposentar daqui a 35 anos, querido Vambora Tô no TI Tô no TI, gostei hein Tô no TI, gostei, acelera Vambora que é 120 agora pra promoção Ah meu Deus, essa pilha está enorme Ratão! Que que foi Mini Ratinho? Que que é isso? Que que é? Mini Ratinho, tô gravando Para! Ratão, na moral Me dá um real Mini Ratinho é zica, é moleque chave, tá me pedindo um real Tá bom Mini Ratinho, toma aí um real, jogo Pronto, tá aí, vai embora agora, vai comprar teu sacolé vai Me pediu um real Mini Ratinho? Porra, eu hein, pedi um dinheiro aqui no canal nego Todo vestidinho de boneco zica Malandramente! O ratão tá contente Jogando com o Adalberto Promovendo o menino Malandramente! Vai ficando contente Escovando o dente Pentelendo o agente Pra parar o malandramente Isso aí, boa boa Já tá no 31 bicho Já tá no 31 vai! Não vou ser demitido nunca mais I promise for you Isso, pegou aqui, pegou aqui Ai meu Deus, o gerente é de junto Deixa o diretor, deixa o diretor na bait não nego! Caralho, o diretor ficou sem dente Meu Deus do céu Ah, mas é gerente, vice, vice, vice gerente geral Ah, não dá pra pegar! Porra, Adalberto, dá um jeito aí bicho Isso Vai tá no 43, tá no 43 Vamos lá, vamos lá Isso aí ganha uma experiência Se tu for demitido Acabo com a série, senhor roubado Caralho, tá dando até uma dor de barriga aqui, cara Tá dando até uma dor de barriga Porque me lembra na época que eu trabalhava pra caralho E tipo aparecia demanda, atrás demanda, atrás demanda, atrás demanda Eu estava fazendo o meu melhor Mas isso não adiantava É 57 pra 120 É pra verar, gerente adjunto é hoje Vamos cortar o giro, vamos cortar o giro Cortei, não cortei o giro, mas deu uma acelerada Vou cortar o girinho agora Viu? Tem uma diferença, tá aceleradinha com o giro Aceleradinha nasceu hoje Rapaz, eu tô um pouquinho feliz Eu tô um pouquinho feliz Vou até acender uma bola aqui Mas que merda, mas que merda Caralho, isso aí Adalberto Porra Cadê a porra da bola, bicho? Rapaz, tô brincando com o perigo aqui Tô brincando com o perigo Acelera, velho Acelera, isso, padrão Porque a bola vai ser pra comemorar uma nova promoção, bicho Porra, bosta Mas que merda Porra, cadê a bola, bicho? Porra, a bola foou, cara Tô pegando aqui outra bola, nego Tô pegando outra bola Pegou aqui o trabalho, padrão Acelera Vai ser promovido aí Adalberto Ah, não, 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 não deixa isso acontecer não, nego Não deixa isso acontecer não Pega o trabalho aí Ô, roubado Ih, chegou aqui Ih, rapaz Eita porra, o que que tá acontecendo? Ih, caralho, já aceitei Mas eu fiquei menos cem Putaria da porra Mas eu não li A mamãe tá aí rapidinho pra ver o que que era Porque foi muito rápido Quero comemorar Falta vinte Falta vinte Isso Plim, 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 plim Falta, falta, falta Não sei qual número Ah, não Não Que que é isso? Que que é isso? Que puta que pariu Que que é isso, nego? Caralhooo É o presidente, viado Vai pegando tudo Pega, 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 pega Vai, vai, vai Vai Que pariu, filha da puta Calma aí Calma aí Eu estive trabalhando demais Não me sinto bem Mas ele foi demitido, gente Caralho, até a bola foi embora Eu não sei pra onde é que a porra dessa bola foi Eu tomei um susto Eu não tava prestando atenção direito, cara Mas eu já emprego, né Pelo menos agora estagiário eu não vou ser mais Eu vou conseguir vaga Já, já, não de, não de estagiário Sucesso Apenas um estagiário Eu vou dar Sacanagem comigo que eu vou ter essa estagiário Bicho Rapaz, mas Isso é um jumento morrendo Vamo lá, né Vamo lá ver como é que é essa merda aqui Pelo menos eu acho que ele tem experiência pra poder sair usufruindo E sair na frente de todos Porque ele tem uma experiência super auditiva e super interina No que se diz respeito a trabalho Então eu acho que ele vai conseguir de boa Fazer todo aquele trabalho rápido, né o Andalberto Vai crescer rápido, vai crescer rápido na empresa Se tu for demitido de estagiário eu nunca mais gravar essa merda Paro de gravar, eu to falando sério, paro de gravar viado Ai ratão Mini ratinho que porra é essa mini ratinho? Não me vem, não me vem dar trabalho aqui não nego Não me vem dar trabalho aqui não Ai ratão to vomitando pra caraca Mini ratinho vai lá pro cantinho que depois a gente conversa Mini ratinho ta, ta hoje, ta que ta mano Eu não sei que porra que ta acontecendo com essa arrombadinha não Vambora de boa com o ratão Vamo ser promovido nessa canção Vambora meu nego Chega juntinho O Adalberto É bonitinho Eu não quero saber Ele vai ser promovido Adalberto promovido Som, 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 som. Vou cortar um giro emocionante pra ti só pra te animar Teve até cano de descarga rompendo Analisa minha promoção ai Analisa minha promoção aí arrombado Analisa minha promoção aí arrombado Analisa Acabou o vídeo Acabou o vídeo Cadê o meu celular? Meu celular foi pra puta que pariu O meu celular agora Não quero mais saber Deixe aquele like Mano Como assim? Não foi promovido cara Mano, não vou jogar nessa porra não Quem decide se eu vou jogar não é vocês É vocês Porque eu perdi a minha paciência aqui agora Tava jogando na moral É um joguinho que eu tava gostando de jogar Eu tava tendo o prazer de poder ajudar as pessoas Mas essa arrombada aqui Ô meba Deixa aquele like Eu tô indo nessa Agora eu vou ajudar o Mini Ratinho Que eu não sei o que tá acontecendo com ele É aquele Biado daquele Billy Eu tô indo nessa Muito obrigado por ter assistido até aqui Ratinho Show Uhul